Música Olha o que nós encontramos aqui Uma anomalia do Animus Explorar a anomalia Vamos lá, esses são os paddles mais complicados do jogo, viu? Mas são maravilhosos Vamo ver se essa é fácil ou difícil, porque é complicado essas missões, viu? Ela não tem tanta facilidade quanto o Eivor E chegamos Estrutura instável Depois que eu passei por ela, mas aqui pelo jeito eu não posso tocar Interagir Hum, complicado, hein? Aqui ele pega dois Um, dois Eu volto E coloco aqui Muito bem Dá pra subir ali pelo que tem Dá pra ver E tá longe Parece que tem um tempo Que estranho Olha lá Depois de um tempo ele para Cada vez mais difícil essas anomalias Chegamos Antes de Que Eu não conseguir Eu não conseguir Bastante difícil mesmo, hein? Corre Não dá tempo Não dá tempo Estranho Aqui Aqui eu acho que dá tempo Mas é muito rápido Mas é muito rápido Aí eu falei que dava tempo Aí eu falei que dava tempo Puxa vida Puxa vida Nossa Tem que ficar esperto Tem que ficar esperto Olha lá Tem que ficar esperto Olha lá É muito grande essa Impressionante Não Quase Quase não deu tempo Vai Corre 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 Ela não corre muito bem Não vai dar tempo Caralho Caralho Foi Hum Tô vendo uma coisa interessante Aqui Agora eu entendi Tô quase 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 Espera vai Puxa vida Puxa vida Vai Deu tempo Olha só Que interessante Eita Nós Viu? 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 Pra lá Demora até que bastante tempo Espere um pouquinho Muito bem, chegamos nessa parte aqui, caso eu chovi ali eu consigo ir lá, lá, lá e sei lá, mas ali não teria, se eu for aqui, não parece estar com cara de ir para o final, o final está ali, mas ainda falta essa última aqui, ó, não, ótimo, agora eu teria que pensar nisso daqui, correu, foi, será que isso daqui eu consigo jogar lá, ó, consigo, mas ele é bem rápido, não vai dar, poxa vida, hein, já voltei para onde eu queria, né, e foi, por um microsegundo ali, complicado em galera, isso, calma, esse daqui é tão rápido que eu tô achando que, é, acho que dá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá galera, foi, foi, é agora, é agora, é agora, vamos lá, vamo lá, não pode chorar, não. vai que dá não estou conseguindo pular ali ô droga vamos que vamos, vamos que vamos vou pular no canto, aqui não tem como não ir poxa vida só terminar agora hein galera não foi tão difícil mas foi chato mas ela me mostrou como decrimir o seu pacote de dados eu só clico no botão quando você pegou os dados peguei os dados aí vão eles e anomalia concluída muito bem galera concluída a anomalia do animus brildon real e aí galera do canal Forgot Infini Games eu sou Roberto Silva peço para vocês que curtiram o vídeo que deixem um like e se inscrevam no canal para irmos melhorando nosso conteúdo esse canal é voltado para gameplay e vamos descobrindo dicas juntos espero que tenham gostado aí galera Forgot Infini Games o canal de jogos da nova geração e aí